Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Estou aqui de frente ao Parque Araçariguama. E aqui tem um bueiro entupido há uns três anos, né? Então fica aqui a dica também, a sugestão de pauta. Porque às vezes as pessoas falam, pô, você não tem pauta, não tem matéria, tá aqui, ó. Isso daqui não precisa de protocolo, de vereadores também, pra resolver. Basta vir aqui e resolver o portal SB Notícia. Tá aí, ó, alertando o município, a prefeitura. Olha, isso daqui dá uma aquaplanagem razoável. E pode molhar até quem estiver aqui, né, andando na calçada. De repente tem algum brincalhão aí que quer passar aí e acaba molhando algumas pessoas. Mas isso daqui já está entupido há uns três anos. E há muito tempo venho fazendo matéria disso daqui, né? E espera aí que a prefeitura tome uma iniciativa de desentupir este bueiro aqui, né? Ó. Então, né? Toda vez que chove... Tá aqui, ó. Fica o registro aqui, então, pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil. Mais uma vez, alertando aí a prefeitura que possa vir fazer a manutenção deste bueiro aqui. E ainda que dê uma reduzida, né? Mas, aliás, aqui ele pega um bom pedaço, né? Fica aí entre... Em frente aqui, ó. Parque Araçariguama. E aí? O carro tem que desviar aqui, ó. Porque senão pode molhar alguém, né? Olha, aqui você vê até pelo reflexo aqui na calçada, né? A placa, ó. O coqueiro, né? E você vê o coqueiro na calçada, ó. E aí? Olha o reflexo. Haja água, hein, galera? Mais detalhe, você pode acompanhar também no portal SB Notícia, Rádio Brasil. E vamos esperar que a prefeitura de Santa Bárbara tome essa iniciativa aí de... Desentupir, como se diz, esse bueiro aqui, né? E aqui você pode ver até a placa aqui pela água, ó. Mais detalhe, você acompanha no portal SB Notícia, Cláudio Mariano para o jornalismo da Brasil.